A minha voz é só de vairinho ali É que não tem o tempo da vida Que Deus não sei o que Tem vaga sobrando no... Tem uma bênção boa Vai pra cá, mano, é do meu lado Vai pra cá, carinho Parabéns a você Dessa barrageia Muita felicidade Muitos anos de vida A gente a você Dessa barrageia Muita felicidade Muitos anos de vida O que será? O que será? O que será que a Eva vai casar? Vai depender Vai depender Vai depender Se o rolar não vai perder Parabéns a você Dessa barrageia Muita felicidade Muitos anos de vida Dessa barrageia A gente a você Amor campanha É briga 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 Aplausos